Você precisa saber essas três coisas sobre a cozinha americana, parte 3. Posso mudar a posição dos módulos na hora da montagem? Sim! Por ser uma cozinha modulada, você pode montar os módulos, escolhendo onde cada um deles vai ficar. Posso separar a cristaleira e utilizar apenas os gavetões na cozinha americana? Não! Esse módulo foi projetado para ser utilizado apenas inteiro. Separar as peças pode comprometer a estrutura do produto. Aproveitando, conta pra gente aqui nos comentários. Você gostaria de um módulo só com gavetões na cozinha americana? Já tem os tampos de granito. Posso comprar os módulos sem os tampos da REN? Sim, você pode! É possível encontrar várias lojas que vendem os módulos separadamente. Pesquise pelo nome do módulo que deseja comprar e se certifique se o tampo está incluso ou não. E aí, gostou desse vídeo? Então comenta com o hashtag parte 4 pra gente gravar mais um conteúdo respondendo dúvidas sobre essa cozinha maravilhosa!